Caraca, tá muito cheio ali Nunca brinque com brasileiro, olha que beleza O brasileiro se for que viesse com vassoura ia ganhar um lanche Olha a fila gigantesca aqui pra comer um lanche Porque é de das bruxas, então vem de vassoura Vou virar aqui pra mostrar o povo passando por dentro do Burger King Com a vassoura pra ganhar o lanche Olha que sensacional isso Ô brasileiro, o brasileiro é fantástico, olha lá É isso aí O brasileiro é fantástico, olha que sensacional isso Olha que sensacional isso Tá bom, pode ser a minha Bota a mão no piado Vai embora Vem na coragem Vai ver Vem na coragem Vai ver pra derrubar Tem que levantar Vem roupa 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 Obrigado. Obrigado.